Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que vocês estejam todas muito bem, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem tá chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Fernanda Gabriele e eu sou a responsável pelo conteúdo aqui do canal Atelier Gabi Crochê. E vamos pra mais um vlog aqui no canal, onde a gente vai estar iniciando uma mini coleção desse modelo maravilhoso aqui, gente, que já tem tempo que o cara tá fazendo ele, mas vou engatando em outras produções e nunca consigo trazer ele aqui. E agora deu certo. Então vamos lá iniciar aqui uma mini coleção de 7 jogos de banheiro no modelinho Cris. Já adiando pra você que é o modelinho Cris. Pra quem não conhece o modelinho Cris, ele é lá do canal Atelier Lore em Crochê. Lá ela trouxe, se eu não me engano, o encaixe do vaso, o tapete e a tampa do vaso, tá bom, meus amores? Se eu não me engano. É, eu hoje, com o decorrer do tempo, já não preciso mais estar assistindo a videoaula, tá? Mas sim, gente, quando eu iniciei no crochê, eu aprendi a fazer o modelinho espiral. Até então, quando eu iniciei, eu já fazia outros modelos, mas nunca tinha tentado fazer esse modelo espiral. Eu aprendi pelo canal da Lore, tá, meus amores? Eu acompanho ela desde o início do canal dela, quando ela gravou as primeiras videoaulas dela. Então, desde lá, eu acompanho ela e foi através da videoaula dela, né, do tapete Sucesso de Vendas, que eu aprendi a fazer a minha base do espiral. Gente, hoje eu já faço ela sem dificuldade nenhuma, vocês podem ver que ela fica retíssima, maravilhosa, tá? Então, esse daqui é o nosso primeiro de 7 jogos de banheiro, tá? E depois eu quero ver se eu consigo estar trazendo aqui pra vocês todos esses jogos juntos, mas eu não tô prometendo nada, tá? Eu já tô falando somente que eu vou ver se eu consigo fazer isso, porque vocês sabem que aqui pra mim, é, eu consigo vender bem, né, conforme eu vou divulgando o meu trabalho. Eu tenho sempre, é, uma boa vendas, tá bom? E aqui, vamos chegar de enrolação e bora falar do que interessa, que é o nosso, as cores, né, que a gente vai trabalhar nesse modelinho aqui, bora lá? Tá? Então, na minha base, eu utilizei a base de florzinha, tá bom, meus amores? Muitas meninas me perguntam como que eu faço pra fazer a base de florzinha e pra ela ficar bem fechadinha assim. Gente, eu tenho uma videoaula dessa base de florzinha aqui, tá? Vou deixar na descrição do vídeo o link do passo a passo dessa base, tá? Porque lá na videoaula, vocês podem assistir e entender melhor como que faz, né, pra ficar bem assim, fechadinha. É, e aí, o tapete é o tapete Cris lá da Lore. Eu já passei aqui quatro carreiras no cru, eu utilizei o cru da Eurohome, até eu trouxe aqui pra vocês um vlog da minha hora extra trabalhando com essas bases. Então, eu mostro pra vocês, o cru tá lá pra sala, tá em outra produção já, tá bom? O meu multicolor, já vou falando no início do vídeo, que é o sereia da Barroco e o meu verde é o gramado também da Barroco, certo? Eu passei quatro carreiras em cada base do cru. Eu utilizo uma base pros meus dois tapetes menores com sete florzinhas, tá? E uma base do meu tapete maior com nove flores. E aí, meus amores, pra agregar nessa combinação de cores aqui, eu peguei o rosa, tá? Eu utilizei o rosa e vou utilizar o azul piscina, todos de ordem seis, tá? Todos da Eurohome, tanto o cru como esses dois aqui são da Eurohome, tá? Rosa, a cor 500 e o azul piscina, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou fazer um pouquinho de sombra. A cor 901, tá? Então, eu vou lá produzir e conforme eu for produzindo, eu volto aqui pra atualizar vocês. Meus cones, gente, eles estão com vida própria aqui na mesa, tá? Então, se rolar aí, vocês me perdoam. Mão na agulha e bora lá, né, crochetar. Voltei aqui, meus amores, pra atualizar vocês como anda aqui a nossa produção, gente. E olha só que coisa mais linda que tá ficando essa combinação de cores aqui, essa produção. Eu tô amando trabalhar nessa pegadinha aqui. Meus amores, aqui eu falei pra vocês, eu não tinha trazido, né, o lilás no início do vlog, gente. Porque de início eu queria somente estar passando o rosa e o azul nessa produção aqui. Porém, gente, eu vi uma combinação, né, que a Lauren fez. Não é exatamente essa combinação de cores aqui, tá? Lá no dela são cores mais claras, tá? Ficou bem delicado o trabalho dela. E aí, gente, eu não tinha as cores, então eu dei o meu jeito aqui, né, a gente tá trazendo da minha forma, tá? Do meu jeitinho. Eu inverti algumas carreiras, tá? Lá ela inicia com rosa, que eu já iniciei com lilás, né, que é a cor mais clara pro mais escuro. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, esse lilás é esse aqui, ó, da Euro Roma, maravilhoso, tá? Esse lilás, ele é bem vivão, bem forte, tá? Maravilhoso. Então, aqui, eu tô com as minhas três peças, tá? Eu tô com essas duas peças aqui bem mais adiantadas. Aqui nessas duas só falta o bico de acabamento, tá? Essa daqui falta fazer mais três carreiras e o meu bico de acabamento. Então, agora, eu vou dar continuidade aqui na minha produção. Então, eu só vim atualizar vocês, contar o meu material, tá aqui, ó. Vocês podem ver que eu quase nem mexi neles ainda, né? Agora, eu vou tá finalizando. Eu acho que eu vou finalizar no azul. Vou fazer uma carreira teste. E aí, depois, se der tudo certo, eu prossigo, né, com a produção. Se não, eu venho aqui e passo uma carreira teste nesse no azul, uma carreira teste nesse no rosa e uma carreira teste nesse daqui no lilás, tá? E o que fica mais legal vai ser o que eu vou fazer o bico de acabamento. Então, eu vou lá, meus amores, finalizar o meu jogo e agora eu já volto aqui com o resultado dessa lindeza pra vocês. Voltei aqui, meus amores, pra mostrar pra vocês o resultado dessa produção. Gente, ficou a coisa mais linda desse mundo essa combinação de cores aqui. Eu tô simplesmente apaixonada por essa combinação de cores aqui, tá, gente? Como eu falei pra vocês, eu me inspirei na Lauren, né? Tanto no modelo quanto nessa combinação de cores aqui, que ficou muito delicada, muito fofa. Meus amores, nesse vídeo eu vou estar passando pra vocês um canal, tá, de uma membra indicada aqui, tá? Então, fiquem até o finalzinho do vídeo pra vocês verem quem será a membra indicada do vídeo de hoje. Meus amores, eu tenho ficado em falta, né, com as minhas membras. É, eu peço desculpa, gente. É porque, realmente, eu não tenho esse costume, tá? Então, às vezes, eu quero indicar, eu tô lembrando ali, mas se eu não vim gravar na hora e fazer a indicação na hora, eu não lembro depois, gente. Eu sou muito esquecida das coisas. Então, eu tenho, né, a opção Seja Membro disponível aqui no canal, tá? Pra quem quer ajudar o canal mais um pouquinho, né, de alguma outra forma, eu tenho a opção Seja Membro, lá nessa, no Seja Membro, eu deixei três opções disponíveis, tá? Que é o Membros 1, onde você contribui com um valor bem simbólico no valor de 1,92, tá? Eu tenho o Membros 2 também, lá é o valor de 2,99 e o Membros 3, que é o valor de 4,99, tá? Então, se você quiser ajudar o canal, tá? Eu vou estar fazendo a divulgação das minhas membras, tá? Eu divulgo o seu canal, se você tiver canal. Se você não tiver canal, eu divulgo o seu Instagram aqui nos meus vídeos, tá bom, meus amores? E assim, gente, quando bater uma quantidade maior, né, de membras, eu vou estar disponibilizando o grupo do WhatsApp, né, que é pras membras. E sim, gente, quando tiver ali por volta de umas 20 membras, eu vou estar disponibilizando também sorteios, tá? Que vão participar somente as membras do, é, aqui do canal, tá? De vez em quando, sim, eu faço sorteio aqui, tá? É pras inscritas, vou continuar fazendo, tá? Mas, é, o que mais vou fazer, né, esse sorteio será pras minhas membras, tá? Então, se você quiser ativar o Seja Membros, tá? É, aí na frente do meu nome, se eu não me engano, gente, porque o meu telefone, ele não aparece a opção pra mim Seja Membro, tá? É, iPhone não tem essa, essa opçãozinha. Então, acho que na frente do meu nome tem, né, o nomezinho escrito Seja Membro. E se você quiser, é, ajudar o canal de alguma outra forma, né, além de assistir os anúncios e deixar o like de vocês, porque isso também é muito importante, é, eu disponibilizei a opção, a aba, né, Seja Membro. Então, vamos lá pras informações do meu tapete, meus amores. Aqui eu trouxe os materiais pra vocês verem, é, as cores, tá? Que me sobraram, olha só, gente, eu utilizei do lilás bem pouquinho, do rosa sobrou, o azul foi a minha cor predominante, né, gente, porque é o bico de acabamento, então, o bico acaba mais. E olha que azul magnífico, esse azul aqui, que é o azul piscina. Eu vi essa combinação lá no Insta da Lauren, tá, gente, porém, é, não foi nessa mesma distribuição aqui, e o dela era nos tons bem, bem mais clarinho. Como eu não tinha, eu trouxe aqui, é, da minha forma, tá, e não é por isso, né, que deixa de ser menos linda. Ficou maravilhoso. Gente, no começo eu não gostei, falei pro meu marido, olha, não tô gostando, não sei o que tá acontecendo, tô achando que tá ficando estranho. E aí eu falei, não, vou fazer até o final, e se eu não gostar eu desmancho. Aí eu fiz e me apaixonei, então deixei assim mesmo, tá. Gente, eu vou pedindo desculpa aqui pra vocês, porque a minha balança, ela estragou. Já falei aqui pra vocês, né, e eu preciso tá pedindo outra pra poder pesar aqui os jogos com vocês. Mas eu vou passar aqui pra vocês, é, o peso em média que ficou o meu jogo, tá, no final. É, a minha balança, gente, ela não estragou assim, é, estragou, parou de funcionar. Só porque eu coloco aqui na mesa, ela fica oscilando, sabe, e aí eu tenho que ficar caçando os lugares onde ela, no chão aqui mesmo, onde ela vai conseguir pesar o meu jogo. E aí eu achei e consegui pesar o jogo, tá. Então, no final eu vou falar pra vocês, é o peso total das minhas três peças. Vou, é, tirar os meus materiais aqui pra abrir o nosso primeiro tapete. Vocês estão preparadas pra essa lindeza, gente? Olha que perfeição que ficou esse modelinho aqui, gente, essa combinação de cores. Eu super amei fazer tanto o modelo quanto a combinação de cores. Olha isso, que escândalo de linda. Então, vamos lá pras informações da minha peça. Aqui, esse modelinho é o modelinho Cris, tem vídeo-aula disponível lá no canal da Loren, tá, meus amores? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do passo a passo desse modelinho aqui maravilhoso. Gente, perfeito. É, aqui nas minhas florzinhas eu utilizei o sereia da Barroco, tá. Eu fiz nove florzinhas pra alcançar esse tamanho aqui, tá. É, fiz nove florzinhas no sereia, utilizei o verde. Esse verde aqui, meus amores, ele é o gramado da Barroco, tá. Fiz aqui quatro carreiras no cru, fio 8, tá. Uma no lilás, uma no rosa, uma no azul, uma no rosa, uma no lilás, uma no cru. E voltei aqui, né, com uma carreira no azul piscina e mais três carreiras de leque, que é o meu bico de acabamento. Gente, olha que perfeição. Maravilhoso, né. Eu fiz aqui um total de 11 carreiras na base, mais três, que é o meu bico, tá. O meu tapete, meus amores, ele ficou na medida de 66 de comprimento por 47 de largura. É, aqui, meus amores, eu vou estar fazendo uma ação de vendas com esses modelinhos aqui, tá. Então, o que que acontece? É, eu preferi, né, pra ter que diminuir, gente, porque o meu ponto, ele é bem pequeno. Então, eu tenho que fazer aqui, ó, de 13 carreiras mais três de bico pro meu tapete chegar nessa medida, tá. De 68, 69 centímetros. Então, aqui, é, utilizando o fio 8, gente, na minha base, automaticamente, eu ganho alguns centímetros a mais. Então, eu diminuo, né, duas carreiras, gente. E isso, sim, quanto menos carreira a gente fizer, é, mais rápido fica o nosso trabalho, tá. Gente, tem gente que faz com nove e já fica nesse tamanho aqui. Olha só pra você ver, vai ganhar mais tempo, né, fazendo apenas nove carreiras e três de bico. E esse bico aqui, gente, maravilhoso de fazer, bem rapidinho, bem facinho, tá. Porque ele é leque dentro de leque, não tem que ficar pegando em cima de ponto, né. É, a última carreira aqui, ó, só tem um picôzinho, gente. E sim, fica maravilhoso, tá. Então, como eu já falei aqui a medida pra vocês, eu vou abrir aqui o meu tapete menor e a minha tampa do vaso. Gente, e olha que fofurice que ficou a nossa redinha da nossa capinha da tampa do vaso, muito linda, né. Aqui, meus amores, eu vou começar falando aqui primeiro do nosso tapete menor, tá. Eu fiz ele com a mesma quantidade de carreiras da tampa do vaso, tá. A mesma quantidade de florzinha. A única diferença é que a tampa do vaso tem a redinha, tá. E esse daqui não tem. É, aqui, meus amores, eu fiz a mesma quantidade de carreiras do tapete maior em todos, tá. Eu fiz com 11 carreiras de base e 3 aqui, ó, de bico de acabamento, tá. Eu fiz com 7 florzinhas. Eu também tenho uma videoaula dessa florzinha disponível aqui no canal, tá. Vou deixar na descrição do vídeo a videoaula de como eu faço a minha base de florzinha. Fiz aqui 4 carreiras no cru, 1 ano lilás, 1 ano rosa, 1 ano piscina, 1 ano rosa, 1 ano lilás, 1 ano cru. E fiz 4 carreiras aqui pra finalizar o meu bico de acabamento no piscina. Gente, e olha que perfeição que ficou. Ficou muito lindo, né. Na medida de 62 centímetros de comprimento por 47 de largura. E aqui a minha tampinha do vaso, tá, com 7 florzinhas também, com 11 carreiras de base e o meu bico de acabamento. E eu fiz essa telinha aqui, gente, que ela é muito econômica. Gente, eu gastei 28 gramas pra fazer essa telinha aqui, ó. É, como eu estou dando preferência pra fazer essas peças aqui pra estar fazendo ação de vendas, então, gente, sim, é, eu faço ela bem mais econômica, tá. Eu gastei 28 gramas aqui, como vocês podem ver. Eu tenho uma videoaula, tá, da tampa do vaso do tapete madu, onde eu faço essa redinha. Então, lá na videoaula, gente, eu explico bem certinho pra vocês. Vocês, através daquela videoaula, conseguem agregar essa videoaula, é, a tampa, a redinha, tá, em qualquer peça de vocês. Eu começo aqui, ó, com 10 correntinhas de separação, tá, trabalho ela toda com ponto alto duplo. Começo com 10 correntinhas de separação, pulo 10 de base e no 10 primeiro faço um ponto alto duplo. E assim eu vou trabalhando, tá, a minha diminuição é de dois em dois, tá, 10, 8, 6 e 4. Gente, ela fica assim. Faço um cordão de correntinhas com 40 correntinhas pra cada lado pra fazer a minha amarração, tá, gente? E ela também ficou na medida de 62 de comprimento por 47 de largura. Agora eu vou colocar aqui o meu jogo, tá, pra falar pra vocês o valor que eu vou estar vendendo essas peças e o peso que ficou pesando o meu jogo com três peças. Gente, e olha só que fofurice total que ficou esse jogo, muito lindo, muito lindo. Meu espaço continua sendo um espaço pequeno, meus amores, mas eu vou deixar uma fotinha aqui no final do vídeo e na comunidade do canal também. Eu sempre deixo a fotinha de todos os trabalhos que eu trago, tá? E vocês têm a minha autorização, gente, pra estar tirando o print e postar nas redes sociais de vocês pra estar pegando encomenda, tá? Mas somente avisem as clientes de vocês que vocês fazem com cores parecidas, tá? Porque tem a questão do lote. Então, esse jogo aqui, meus amores, ele está na minha pronta entrega, tá? No valor de R$95,00. Eu ainda não vou estar divulgando pra venda, tá, essas peças, porque, como eu falei pra vocês, quero estar fazendo uma ação de venda, tá, desses sete jogos de banheiro que vem, né, aí, desse desafio pessoal, como eu falei pra vocês, esse daqui é o primeiro de sete, tá bom? Então, vocês imaginem aí as outras combinações, a fofura que não vai ser, né? É, vou estar divulgando ele no valor de R$95,00, certo? E aqui, meus amores, esse jogo ficou me pesando 920 gramas, tá? É, assim, gente, ficou bem pesadinho por conta do fio 8, tá, gente? Eu tenho aqui, ó, cinco carreiras no fio 8. E, assim, as minhas peças, mesmo eu não trabalhando com fio 8, elas ficam peças bem pesadas, tá? Elas não ficam muito econômicas. Porque, como eu falei pra vocês, tem a questão do ponto, gente. Quanto mais apertado o ponto da gente, mais pesadas as nossas peças ficam. E aqui também, gente, eu trabalho somente com a correntinha de separação, eu não trabalho com duas. Então, meu tapete, ele fica bem mais fechadinho. Quanto mais fechado o tapete, mais pesado, tá? Então, eu já falei aqui pra vocês o valor de venda e o peso que ficou pesando esse jogo aqui de três peças, que foi 920 gramas, meus amores. O vídeo de hoje foi esse, olha, que eu já ia esquecendo aqui de indicar a minha membra, gente. E olha pra vocês que eu acabei de falar aqui, né? Já tava esquecendo. Então, gente, a membra indicada de hoje, tá, é a Má Arts em Crochê. Gente, eu acho que todo mundo conhece essa lindona aqui, né? Amiga, gratidão, que Deus te abençoe sempre, tá? Que te abençoe grandemente. Obrigada pelo carinho e por estar ajudando aqui o meu cantinho. É, vou deixar aqui pra vocês, meus amores, na descrição do vídeo, o link, tá, do último vídeo que a Má soltou lá no canal dela. Gente, vocês não têm noção. Vai vir muita lindeza aí, viu? Eu falo pra vocês que ela vai fazer uma produção lá de pares de tapete com os cones abertos, gente. Então, corre lá. Se você não é inscrito, já corre lá no canal dela e se inscreva. E ative o sininho, tá, pra vocês ficarem por dentro de tudo que ela solta. Gente, ela traz combinações maravilhosas mesmo pra inspirar a gente. É combinações de encher os olhos, tá? Então, agora eu vou me despedindo de vocês. Fiquem todos com Deus. Um beijão no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo, tá? Que vocês tenham uma semana repleta de bênçãos e uma semana bem produtiva, tá bom, meus amores? Tchau, tchau. Tchau, tchau.